Diogo Alexandre continua no centro das atenções na casa do Secret Story 8, TVI. Quem tem energia positiva e quem tem energia negativa foi a dinâmica proposta pela Anvoz na tarde da passada quinta-feira, 26 de setembro. Quando chegou a sua vez, Diogo Alexandre apontou o nome de Ana como a energia negativa e Heitor discordou. É só mais um tiro no pé. Foi a parte mais ridícula desta atividade toda. Leo Marte interveio e confessou que já está a ficar um pouquinho exaustivo, todas as vezes que o Diogo tem uma opinião tornar-se uma coisa extensiva. É a opinião dele e está tudo bem. Não fica bem continuar? Cada vez que o Diogo tem uma opinião, todo mundo ir para cima. Leo Marte e Heitor entraram num bate-boca e o angolano, no confessionário, disse Há formas e meios de chamar a atenção e não esperar as cadeiras quentes para irem todos para cima dele ao mesmo tempo.